Olha aí pessoal, dá uma olhada aqui nessa ilha, aqui é um conselanato, ele tem 7 milímetros, dá para ver lá a espessura, né? 7 milímetros, não é um conselanato de 1 milímetro, é de 10 milímetros, ele é de 7. Então, e ele é um conselanato técnico, quando é um conselanato técnico, dá para você fazer esse tipo de trabalho, a curva por baixo e não de sobrepor, aonde muitas pessoas preferem assim de embutir, que se chama de embutir, tá? Então, aqui eu fiz uma área seca, eu fiz uma área seca sem emenda. O que é essa emenda? É, se eu tivesse feito uma área seca convencional, isso aqui ele tinha que ter cortado aqui, ia cortar do outro lado. Então, não ia ficar, ia ficar uma emenda. E aí ia ter uma guarnição na frente, a saia, e uma guarnição em cima, como a gente faz convencional mesmo. Como se fosse, é, de granito. Então, aqui ó, é uma peça única, eu fiz uma peça única, de fora a fora, tá? É uma peça, e eu fiz só a saia na frente, a virada embaixo, lógico, para poder apoiar em cima do móvel. E aqui, a parte úmida, eu fiz ela, esse arredondado, porque no porcelanato, esse tipo de acabamento é mais difícil de dar problema, tá? Assim, não abre trinca nunca. Agora, quando você faz no 45 aqui, eu canto bem, então é perigoso ele abrir a frissura aqui, como no nanogresso, e até mesmo no granito também acontece isso. Mas quando você faz esse canto arredondado aqui, é, você não corre esse risco. Então, eu fiz essa parte, é, úmida, então, ela vem por baixo dessa, essa peça, ela vem por baixo dessa aqui. Então, dá para você fazer esse tipo de trabalho, tá? Desce um pé, essa aqui é saia de 5, essa pia tem 91 de altura. Assim fica bem legal, mas é o seguinte, só dá para fazer esse tipo de trabalho quando é um porcelanato técnico, massa única. Se não, ele vai ficar mostrando isso aqui, ó. O que é material porcelanato técnico, massa única? Ó, essa massa é a mesma de cima, é a mesma tonalidade, é a mesma cor, entendeu? Ó, essa parte aqui, ó, é a mesma cor. Aí, quando ele não é técnico, quando a massa não é da mesma cor da parte de cima, aí não dá para fazer esse tipo de trabalho, porque, é, digamos, fica mostrando, aqui é cinza, esse cinza aqui, aqui fica mostrando branco. Então, não fica legal. Então, quando ele é técnico, quando a massa é da mesma cor da parte de cima, dá para fazer esse tipo de trabalho, tá? Só neste material. Então, aqui, ó, foi feito um rebaixo para a curva. Ó, essa parte de baixo, essa curva vem por baixo, é de multi, dá para colocar também sobrepor. E aqui vem o outro rebaixo da parte úmida. Então, tem um rebaixo da curva e tem um rebaixo da parte úmida, sem emenda, tá? Isso aqui é a parte da frente, como é uma ilha. Isso aqui é um porcelanato de 2,60 metros de comprimento por 1,20 metros de largura. Aqui ainda vai acabamento, ainda vai pintar, tá crua ainda. Mas é isso aí, ó, ó. Aqui ainda vai uma torrezinha. Ela tá até aqui do lado. Vamos aqui. Vai uma torre aqui. Perto do fogão. Tá? Mas é só para vocês terem aí uma noção. Que dependendo do porcelanato, dá para fazer esse tipo de trabalho, sim. Beleza? É só uma dica aí para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui na lavanderia. Ó, é o mesmo... Aqui também é a lavanderia, ó. É o mesmo... É... Revestimento parede. A gente fez um balcãozinho, que aqui vai uma máquina, né? E, ó... Isso aqui eu fiz uma... Uma saia. Esse porcelanato, ele não é um porcelanato técnico. Então, aqui, já teve que usar o tanque por cima e não por baixo. Não ia ficar legal. Então, mas eu fiz uma área... Ó, eu fiz uma área úmida de 2 centímetros. A espessura de um granito. Dá 20 milímetros. Então, você pode até encher de água aqui, tá? Ó, não vai ter nenhum problema. Fiz a... Esse aqui, ó. A emenda aqui, não tem jeito. Esse aqui, até mesmo de granito. O jeito de trabalhar é esse. Tem que colocar a emenda aqui. Aqui é o corte 45 do canto. Saia da frente. Fiz a virada aqui também, tá? É o tanquinho, isso aí, ó. Então, mais ou menos isso aí, ó. Essa parte aqui... É a parte da máquina, então é a parte suspensa mais alta. A máquina de lave-seca, 86. Essa aqui. Ela tem uma folga de 2 centímetros ainda pra cá. Pra chegar na sala. É isso aí, tá? Tchau, tchau. Fica todos com Deus. E se for possível, se você gostou, dá um joinha aí. E compartilha aí pra que possa chegar aí mais alguém. E se inscreva aí no canal, porque vai ter muita novidade, tá? E se inscreva aí no canal.